Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo sobre o meu lixo que está aqui. É muito. Já é a segunda vez que eu não espero pelo final do mês porque senão o vídeo vai ficar estupidamente longo. Tem sido os meses que acabaram muitas coisas. Eu não sou maníaca, eu não meto milhares de coisas em mim. Mas a verdade é que não sou maníaca nesse sentido, mas acho que sou maníaca no outro, a gente acaba por estar a usar uma coisa e depois ou não gosta tanto e depois chega para ali e compramos outro e começamos a usar ou estava quase no fininho, numa fininha, comprei outro e não resisti e comecei a utilizar e esqueci daquele. Ou então são aquelas coisas habituais que a gente acaba por terminar e está aqui cheio de tralha. Então eu acho que nos próximos meses já não vai ser tanta tralha porque agora ainda estão no início de muitas coisas, embora esteja a acabar outras. Mas realmente eu não sou maníaca, eu acho. Pelo menos, mais ou menos. Vamos lá então ao vídeo. Se não, nunca mais a balda aqui. Nunca mais para o Mógui falar. Bem, uma coisa que eu terminei, que já esteve nos meus favoritos inúmeras vezes e que eu gosto bastante é o Tonic da Artistry. A Artistry não é tão conhecida. Ela é da Mógui, eu faço parte da Mógui e gosto bastante da ideia deles. Eles têm uma ideia mais virada para produtos orgânicos, até mesmo a nível de limpeza de casa, não precisamos usar luvas e assim e pronto. São bons produtos e eles não têm tanta publicidade, então conseguem produtos de boa qualidade e um um bocadinho mais baratos ou que são, alguns ainda são caros, isto ainda é um produto caro, mas se calhar é um produto comparado a outros produtos mais caros. E eu não sei quanto aos outros, não sei quanto é a comparação dos outros, se é o que eles prometem, mas eu sei que eu gosto muito dele. Gosto muito dele porque ele é um, primeiro é um produto, no início eu sentia-se um cheiro tipo a remédio da tosse, mas não é, eu acho que é o próprio cheiro do produto, assim a nível de fragrância ele não tem fragrância, ou pelo menos eu não a sinto. Depois não arde nada, eu agora tenho ali um que eu tinha arrumado, estão a ver, daquelas coisas que eu não gostei e estava para ali arrumado que arde tanto, gente, um supermercado. E este, e pronto, eu disse, acabou, não vou recomprar porque preciso de terminar aquele. Mas este aqui é muito bom, a minha segunda embalagem, isto traz imenso e eu gosto bastante, ele é muito bom, muito refrescante, não resseca a pele, aliás, ele é um tónico hidratante, portanto, ele é incrível e recomendo muito. Não é por eu vender, até porque, por alguns motivos da minha vida, talvez eu vá deixar-lhe o fazer, mas, vendendo ou não, eu recomendo muito, muito mesmo. É um excelente, foi o melhor tónico que eu já usei na vida, sinceramente. A verdade é que também só usava tónicos de supermercado, não é verdade? Não, usei a uma altura da Clinique, mas prefiro este, é menos agressivo, aliás, isto não é nada agressivo. Ok, vocês estão aqui, eu não sei quanto eu posso falar num tónico, mas realmente eu gosto muito dele e aparecem imensas vezes nos favoritos. Outra coisa que é meio que parecida é a água micelar da Garnier, eu gosto muito, 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 muito dela. É um formato XXL, traz quase 100ml, isto dura imenso tempo, eu uso uma água micelar para imensa coisa, seja para, eu posso levar o rosto, quando tira a maquilhagem, lavo o rosto, não sei o quê. Mas no final, eu ainda vou passar com a água micelar e mesmo de manhã, eu passo com a água micelar, meto a água micelar em todo lado. Depois, quando eu faço o eyeliner e fica assim mal feito, eu vou lá com a água micelar. E é nisso que eu tenho um bocadinho feito nela, é porque quando eu faço isto com o eyeliner, eu faço com uma cotonete, não é? E este aqui não é tão fácil meter a cotonete neste buraquinho para molhar só a cotonete. Enquanto, por exemplo, a da L'Oreal tem uma coisa que é perfeita, o buraquinho, tem assim uma concavidade, quase que faz assim, estão a ver? Faz assim e depois aqui é que está o buraquinho. Não sei se você consegue ver, vou estar a olhar para ali e fazer isto, um bocado de parco. Mas pronto, funciona melhor. E é só por isso que eu gosto mais da outra, mas a nível de produto, eu acho que gosto mais desta do que da outra. Gostei bastante, recomendo isto, desmaquilha, limpa e tunifica. Eu sempre usava tónica, seguirei ela e sentia-me melhor com isso. Mas ela é incrível, sem dúvida, usei, 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 até existe, eu gosto imenso. Eu sou muito fã de água micelar, é o que eu vos digo. Nunca usei de supermercado, nunca, não supermercado, sempre usei de supermercado, nunca usei da bioderma ou assim. Não sinto falta, portanto, não vou gastar mais por isso. Ok, algo típico feminino. Bandas depilatórias, estas são do Mini Price. A verdade é que eu não uso tanto bandas, e estas eram uma que estavam para ali, porque normalmente eu prefiro muito mais ir para esteticista. Primeira razão, eu tenho 1 metro e 74 e meio. Eu tenho pernas gigantes, e é muito difícil fazer depilação a mim própria. Depois, eu sempre deixo lugares mal depilados, principalmente lá atrás. E então, eu prefiro assim a comodidade. Mas eu vou a uma esteticista conhecida, que eu gosto muito, e às vezes ela não pode, não sei o quê. Desta vez, aconteceu isso, eu queria muito dar vestido. Para aquele que eu até meti o look no blog. Siga o meu blog. O blessdeserviço.wordpress.com Vou deixar o link cá em baixo. Aquele look para ir ao cinema, que eu meti lá, para ir ver o Velocidade Furiosa, que estava incrível. Gente, aquele filme é... Olhem, eu sou muito fã. Sempre fui fã dos Velocidades Furiosas. Mesmo quando eles eram aqueles mais antigos, não tinha nada a ver com isto que é agora. Agora, eu sou muito melhor. E depois, claro, na altura que aquilo dava, eu era adolescente, eu era apaixonada pelo Paul Walker. E foi um grande drama quando ele morreu. E acho que fizeram uma coisa linda para ele. E não vou contar aqui, porque senão, que ainda não viu o filme, pronto. Mas fizeram uma coisa muito linda. E que eu não estava à espera. Eu pensava que iam fazer outra coisa, completamente diferente. Para não falar que ficou muito bem feito. Porque eles usaram os irmãos dele, para fazer dele, nas cenas em que ele... Porque ele gravou muito poucas cenas, acho eu. E usaram os irmãos... Dois irmãos dele. E quem não sabe, não nota. Só assim uma outra cena que se consegue notar. Mas de resto, quem não sabe, não nota. Muito bom. Está muito bom. Muito bom o filme. Ai, tipo, no final da gente chora. Não dá hipótese. Não dá hipótese. Continuando. Falando das bandas terceiras, que é o que eu estava aqui a falar. Eu usei estas. São do mini preço. Quem tem... Foram preço acessível. Mas já comprei há muito tempo. Quem tem pelos mais fraquinhos, eu acho que funcionam maravilhosamente. Quem tem pelitos maganos maus, como eu, não são as melhores de todas. Mas, ok. Conseguiram tirar pelos. É o que importa. Continuando nas bandas terceiras. Bem, é claro que uma caixa não chega para mim. Eu tinha ali duas... Tinha ali esta caixa, que já estava um bocadinho usada. E tinha ali esta. E queria por usar as duas. É por isso que... É outra razão. Para mim não compensa andar a comprar bandas terceiras. Só para estes casos. Porque as minhas pernas, tipo... Só se for esta caixa, tipo, familiar. Ou assim. Porque do resto... Gente, que isto não dá. Não dá, gente. Não dá. Mas pronto. Está aqui as David. Obviamente, sem comparação. A nível de qualidade desta para esta, não há comparação. Mas a nível de preço também não, né? Então é um caso de vocês ponderarem, não é? Só se vocês se calhar não têm o pelo tão forte. Se calhar nem são tão altas como eu. Se calhar compensa mais a outra. Agora, só se vocês têm o pelo mais forte, não é? Aí se calhar já não. É a minha opinião. Agora, outra coisa. Porque eu terminei mil e quinhentas coisas esta vez. Assim, tudo o que eu uso na minha cara acabou. Percebem? Então, eu terminei o creme de olhos da Artistry. De verdade, não terminei. Uma coisa que eu fiz. E já agora uma dica. Isto aqui é de... Não sei como é que se chama. É disto. Sai por aqui. E já não saia mais. Ou então, quando saia, saia demais. E assim, o que eu fiz foi... Primeiro eu cortei em cima. Ia tirando aos bocadinhos. E fechava com as molas. Que eu vi uma menina usar no blog as molas para prender. E porquê que eu não pensei nisto antes? Tipo... Mas depois eu cortei aqui. E depois eu encontrei uns frascos. Porque eu às vezes guardo os frascos dos cremes. E dá muito jeito. Encontrei uns frascos e uns cremes. Que tinham sido utilizados. Tinham sido gastos. Lavei-os bem. Sequei e não sequei. E com uma colherzinha eu tirei todo o creme. E coloquei para lá. E agora estou a usar. E tenho lá para mais para aí uma semana ou duas de creme. Que não teria se não o tivesse feito. Percebem? Já não saía nada disto. Portanto, é uma dica. E quase todas as cenas assim... Eu faço isso, aliás. Um primer de olhos que eu terminei. Terminei. Também fiz isso. Porque já não saía nada. E tenho ali imenso primer de olhos. Por imenso tempo. E quase tudo que é assim... Eu sempre vos aconselho a fazer isto. Não ficar sem matria, né? Infelizmente. Depois... Loção hidratante. Ah! Pois eu não falei, né? Isto aqui é muito, muito bom. Gosto... Tem gostado bastante. Da Artistry da linha Essentials. Hidrata bastante bem a linha... Dos olhos. Gostei bastante. Comprei outro e arrependi-me. Outro não igual e arrependi-me. Porque este aqui era muito melhor. Outro de outra marca. Agora, a loção hidratante. Existem duas linhas desta gama. Também da Artistry. Existe esta, que é para peles secas. Que é hidratante. E existe a Balance, que é para peles oleosas. Esta para o inverno é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Muito boa. Para o inverno, para quem tem pele seca. Agora, no meu caso. Como eu tenho pele mista, agora com esta altura eu fico muito oleosa. E este creme puxa muito mais a oleosidade e fico com a pele oleosa. Portanto, para mim, agora nesta altura e o resto... Eu fiz a mesma coisa que fiz com isto. Não é abrir, meter num frasquinho. O resto só consigo usar à noite por causa disso. Mas o resto é uma hidratação. Uma hidratação incrível. São produtos sem qualquer cheiro. E muito, muito bons. Se vocês têm peles sensíveis, é muito bom. Ok. Vocês estão a ver que eu gosto disto, não é? Não é só para vender ou assim. Eu gosto bastante. Este aqui é o creme de limpeza. O melhor creme de limpeza que já usei na vida. E, gente, eu tenho... Isto aqui é um creme hidratante, não é? E traz bastante produto. Eu comprei uma cena de favoritos da Sephora e isto bate. A sério, só falta usar um deles. E isto bate. De resto, tirando o da Algeniz, que eu ainda não experimentei, isto bate-os a todos. Muito, muito, muito. Gostei bastante. Limpa super bem, sem desidratar. E eu tenho a palma muito desidratada. Então, gostei bastante. Outra coisa que terminei e que eu também amei... Isto é que são produtos que eu amei desta vez, parece-me. Este aqui é o spray de Organics, de biotina e colagênio. Ele é um spray para as raízes. Eu não usava só para... Às vezes, o meu cabelo tem muito... É tipo caniche. Tem assim orelhas, não? Que é mais fininho e que faz assim. E muitas vezes pode ficar mesmo assim, percebem? E eu, às vezes, fazia isso para fazer assim e não ficar tão agarrado. Outra coisa que eu fazia era quando o meu cabelo... Não é? No dia que eu não lave, por exemplo, hoje não lavei. Meter para as mãos e, em vez de melhorar o cabelo, passar isso assim. Para além de deixar um cheiro maravilhoso, a baunilha. Deixava o cabelo muito bonito e voltava a ter caracóis. Portanto, gostei bastante, utilizei imenso, deu-me para imenso tempo. E mesmo depois, quando já não saía no spray, eu só precisei de abrir e deixar para a mão. Porque continuava a fazer. Portanto, mais um dos produtos de Organics que eu amo. E não fosse a minha marca preferida, capilar. Ok, continuando. Organics. Terminei o meu shampoo preferido até hoje. De Organics, que é o Organil Shea Butter. Pronto, é um cheiro maravilhoso, um cheiro adocicado, assim, de Shea Butter, pronto. De manteiga de karité. E é super hidratante, super hidratante. Para mim, é o melhor, a melhor gama até agora é este. O de Macadamia também é, mas acho que este ainda consegue ser melhor. É muito bom, muito bom. Ainda, este aqui é um condicionador fantástico. Tenho o shampoo ainda para terminar. Outra coisa que eu terminei foi as bandas de tirar os poros da... Tirar os poros não, tirar os pontos negros. Os poros não convém tirar. De limpeza de poros da My Labels. São muito boas. Não tiram tudo, não. Mas quando vocês veem aquela porcaria a sair do vosso nariz, é tão agradável. Eu fico bem a tempo de olhar para aquilo, sabe? Aquilo fica assim umas coisinhas assim espetadas na banda. É muito fixe. Só assim, né? Tipo, quando nós metemos isto, né? Porque quando nós vamos a tirar, parece que vai de nariz, vai tudo atrás, gente. Vocês não sabem que misto custa a tirar de nariz. Prontos. Uma coisa que eu terminei e amei. Amei. O creme de ameixa da Nativa Sepada Obticário. Olhem, gente. Isto aqui é manteiga corporal. Manteiga hidratante. Eu amei muito e... Ai, acho que está a chegar um carro. Prontos. Gostei bastante. Tem um cheiro perfeito para inverno. Perfeito, perfeito. Sem qualquer sombra de dúvida. Para verão, não. É um cheiro muito forte para verão. Mas para inverno é maravilhoso. E é muito hidratante. É muito grossa. Mas ao mesmo tempo tem uma textura de iogurte mais grosso. Percebem? Algo assim. E hidrata maravilhosamente bem. Muito bom. Não fica atrás da Body Shop. É muito bom. Eu tenho muita pena que o Obticário deixou de existir em Castelo Branco. Por falta de clientes. E agora eu não tenho mais onde comprar. A não ser na net só que aquilo tem portos. Não sei como é que está agora. Antigamente tinha. Agora como tem a Body Shop, acaba por comprar lá. Mas isto aqui tem um cheiro, gente. É muito delicioso. Eu acabei de pôr no meu nariz. Sério. Se vocês têm de cheirar isto. Vão um Obticário perto de vocês. E peçam para cheirar este cheiro. Que é maravilhoso. Não sei descrever este cheiro. Desculpa. Outra coisa que eu terminei. É a minha sonemalagem. Que é 3 Minute Miracle da Ossi. Isto para mim funciona como um condicionador. Não faz um milagre. Acho que não precisava tanta estria sobre ele. Mas é um bom produto. Apesar de tudo. É um bom produto. Cheira a pastilha elástica. Delicioso. Cheira a pastilha elástica. Isto aqui é reparo e hidrata. Eu mito logo a seguir ao shampoo. Às vezes se eu tenho um shampoo que já não tenho amaciador ou condicionador. Eu utilizo isto em vez disso. E deixa o cabelo fácil de pentear. Deixa o cabelo bonito. Tem silicone. Dá para perceber que tem silicone pela sua textura. Mas gostei bastante. E é um produto que eu recomprei. Portanto gostei. Gostei bastante. Este já é a minha sonemalagem. Ainda não comprei de novo. Não sei se volto a comprar tão cedo. Mas é um produto que eu recomprei-ia com certeza. Uma coisa que eu não sei. Só é muito a pena falar. Mas este verniz que secou da Essence Color & Go era da linha antiga. E este foi um verniz que foi uma porcaria. Porque era preciso 1500 camadas para isto ficar com esta cor. E depois para secar isto é uma porcaria. E depois ficava sempre uma treta às minhas unhas. Eu bati coisinhas em algo lá e isto destruia tudo. Portanto não foi muito amado. No entanto eu gosto muito dos vernizes da Essence. A nível de qualidade e preço são espetaculares. E eu utilizo muito. Mas pronto. Mas este não foi. Outra coisa que eu terminei foi uma amostra do creme Aquaporin. da Essence Color & Go. E com certeza vos recomendo. Para quem tem pele seca ou não tem. Porque isto aqui é um cremezinho de água. É muito, muito hidratante. Muito bom. Muito agradável de pôr. Portanto é daquelas coisas que eu obviamente recomendo. Foi uma amostrazinha ok. Mas deu para perceber que é um bom creme. Portanto. Talvez eu um dia compro. Porque eu gostei muito. Agora o meu único produto de maquilhagem. Que foi o tal que eu não terminei propriamente. Ainda tenho ali. Só que tirei o que estava na embalagem para a outra. Foi o primer de olhos do Boticário. Da Make B. E esta é a minha segunda embalagem. Este foi o primeiro primer de olhos que eu utilizei. Quando termino. Ainda antes de terminar o outro. Eu fui logo comprar este. Isto dura. Isto dura horrores. Isto é muito bom para o dia a dia. Não é uma coisa maravilhosa de primer de olhos. Porque a muda de bala é melhor. Mas é muito agradável de usar. É o que eu estou a usar agora. E é um potencializador branquinho. Uma coisinha assim. E é engraçado que uma vez maquilhei uma menina escurinha. E o branco não estava-se. Foi muito engraçado. Conosco não se nota tanto. Mas foi muito chico. Agora. É muito bom. Gosto bastante. Mesmo. Se vocês não têm acesso a outros. Querem comprar este. Se joguem. Está. É muito muito bom. E já sabem. Quando não sair mais. Vocês já abrem. E metem isto no defrost. Porque tem ali primer. Sei lá para quanto. Uma pessoa só usa um bocadinho. Não é? Então. Último. Último produto. É um produto. Até agora disse bem tudo. Não. Agora vou dizer mal. É este gel de bem. Da Oriflame. O Milk and Honey. Eu não comprei. Eu roubei da minha avó. Eu nunca experimentei muita coisa de Oriflame. Acho que uma ou duas coisas. E ela tinha lá. Porque uma senhora que vai lá. Contar a luz. Vendo Oriflame. E ela tinha lá vários shampoos. E disse. Olha avó. Posso levar este? Nem cheiro. Nem nada. Mas não gostei do cheiro. Realmente cheiro assim. Cheiro de perfume. Assim. Mais de avó. Mas. Pronto. Tirando isso. Não achei que lavasse. Não achei que valesse o preço. Eu imagino. Não sei. Não sei propriamente o preço. Mas imagino. Que ande. Se fosse assim parecida com a Avon. E com o Evo Rocha. E imagino que se calhar vai pelos 3 euros. Não. Alguma coisa assim. Não acho que valha muito. Não acho que. Traz 200 ml. Que não é tanto. Assim. Mas. Pronto. Se fosse um ótimo produto. Tem uma embalagem super chique. Acho que é chique. Ter uma coisa destas no banho. Mas a nível de produtos. Eu não gostei. Não achei que lavasse. Não achei que lavasse. Não gostei do efeito. E que estou muito. A terminá-lo. Porque realmente. Eu não gostei dele. Mas lá foi. Finalmente. Por último. Eu já não tinha camadonho. Só para. Tipo. Um monte de shampoo. No meu. No meu cabelo. Porque já estava cansada dele. Mas. É isso. Não recomendo. Verdade. Não recomendo. Não acho que lavasse bem o cabelo. Ou pelo menos. Não deixava. Sensação de lavado. E às vezes. Isso acontece. Eu tenho agora ali. Um shampoo. Da Organics. Que é uma marca que eu gosto. E é um shampoo. Que eu também. Sinto. Não sei explicar. Mas parece que não lava. Eu não sinto. Que lava tão bem. Quanto outros. Percebem? Quanto. O shampoo. Desta gama. Por exemplo. Me julguem. Mas é isso. Que eu sinto. Que eu penso. Ok. Meninas. Cá foi mais. Um vídeo do lixo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Subscrever. O meu blog. Que eu vou deixar o link cá em baixo. E a página do Facebook. E no meu blog. Também tem lá o meu Instagram. Portanto se quiserem. Eu não sou sempre a pessoa mais nascida. É no Instagram. Só algumas vezes. É que eu fico lá. Postando algumas coisas. Mas. É isso. Só se vocês quiserem seguir. Fixa. Um grande beijinho. Espero que tenham gostado. Comentem. Subscrevam. E abalem. Tchau.